Música 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 Você não pode, mas eu posso Não faço, não faço, não faço Não entra, mas eu entro E me parto em barato Vou na frente da terra Então pode cantar Que quando você mora Eu estou a trabalhar Aqui é vaivos E sabe que eu sou Deus Aqui é vaivos E sabe que eu sou Deus Sou como testada Em minha mão O controle se prestar Eu A lua, a água, o fogo, a rocha E o medo pra te socorrer Eu rezo no meio da terra E com a minha voz Eu pego valente, é que faz a minha Então me dão na tua vaixinha Eu pego um bom ente, eu tiro no espinho Eu rogo o caminho no mar Eu rezo nessa tempestade Que barulho do corpo, o mundo sem quebrar Eu pego toda maldição Alguém, alguém lançou pra querer te parar Eu pego toda maldição Fazes, mas eu faço Não é capaz, eu entro e disfarço Embaraço Vou na frente da terra Quem não pode cantar Enquanto você não é Eu estou a trabalhar Aqui é paz, você sabe que eu sou Deus Aqui é paz, você sabe que eu sou Deus Sou como testada em minha mão Um bom poder sem quebrar 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 Obrigado.